Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a minha cama, que agora é só balada Só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Mas quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Mas quando bebe fica louca, quer beijar na boca Não quer mais a minha pegada Não quer mais a minha pegada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me bloquear Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa Me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Mas quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Mas quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa Pensei até que ia me bloquear Seu pabulo, me deixando na estiga, toda gostosa É pra tocar no paredão Pensei até que ia me bloquear